Sou o Frei Rogério Soares, paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Messeiras, em Brasília, sou da Ordem Mercedária. Aqui na nossa paróquia, o território dela não é muito grande, uma paróquia preponderantemente formada por militares, funcionários públicos de classe média alta. E nós temos uma boa parcela também dos nossos paroquianos que vêm de outros lugares aqui de Brasília, uma paróquia grande, uma paróquia de metrópolo, uma paróquia de cidade grande. Cada vez mais a gente precisa buscar meios de atender essa população que é exigente e que é muito ocupada, precisa de horários alternativos. A gente abre seis da manhã, aqui só vai fechar onze da noite, e sempre penso que poderia, inclusive, ter a igreja aberta a noite inteira, uma cidade que não para, precisa também de um espaço onde as pessoas possam ir em outros horários. As pessoas buscam aqui muita confissão, pessoas querem horários de confissão e horários que estão dentro das suas possibilidades. A gente procura ter essa flexibilidade também de horários. Eu sempre me preocupo em não fazer uma paróquia de roça ou com o ritmo da cidade pequena. Nós estamos numa cidade grande. Então, procuramos oferecer mais horários de missa. Durante a semana, nós temos sete da manhã, nós temos a missa das sete da noite. Temos também outras celebrações, como na sexta-feira às quinze horas, adoração em horários que as pessoas possam vir participar. Temos mais de quarenta e três pastorais, grupos, movimentos aqui. Crianças, são mais de duzentas crianças na catequese. E nós conseguimos reunir, assim, muita gente para viver a liturgia. É uma igreja com espaço grande. E as pessoas, elas gostam de estar num lugar com espaço, assim, bem amplo. A gente fortalece muito a acolhida. As pessoas gostam de existir, elas gostam de ser olhadas, chamadas pelo nome. Aqui nós somos seis sacerdotes. Um está enfermo, já idoso. Os outros cinco atendem a paróquia. A gente busca chamar as pessoas pelo nome, elas existirem. Além de todo esse trabalho de evangelização que a gente promove aqui, aos domingos passamos o dia para a confissão. São cinco horários de missa só na matriz. Fora as missas nas duas comunidades que nós temos aqui também. E disponível para a confissão. Nós trabalhamos com o Segme, com o SCC, que faz com que a Oxigênio e a paróquia sempre congente inova. E o nosso social. Aqui nós buscamos abrir as portas da igreja para os pobres. Já é uma tradição aqui dessa igreja. Uma das paróquias mais antigas de Brasília. Faz parte das 24 cruzes que Justino Kubitschek fez, marcando onde ele queria que tivesse paróquia. Nós fazemos parte dessas 24 cruzes. Completamos 64 anos este ano aqui. E no social, nós buscamos criar uma sala. Temos uma sala chamada Coração Aberta. As pessoas são escutadas, a gente chama de escuta qualificada. E assim elas são encaminhadas para os nossos projetos sociais. Nós temos as pedras do Frey, as cocadas do Frey, que são produtos vendáveis. Elas pegam e saem para vender na rua. E ganham o dinheiro para a sua subsistência. Temos também uma feirinha, a Feirinha do Frey, onde as pessoas têm a oportunidade, por meio de um espaço, oferecer seus produtos. Mais de 70 pessoas cadastradas. Levamos todas as pessoas a criar o seu MEI, a ter a formalização do seu negócio. E assim elas andarem com as suas próprias pernas. Temos uma comunidade terapêutica também, onde internamos aqueles que precisam de internação. E, claro, toda aquela parte que é necessária, como cestas básicas, passagem para moradores de situação de rua, pessoas que estão passando por Brasília, não têm como ir para as suas cidades. Tudo isso passa pela triagem do nosso programa Coração Aberta. Procuramos ter também a secretaria sempre aberta para acolher melhor as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho inserido dentro de um contexto de classe média alta, porém, sem esquecer os mais pobres, aproveitando dessa localização e desse lugar para apoiar os mais pobres e as pessoas mais simples. É um pouco da nossa paróquia, um pouco da nossa experiência aqui em Brasília. para a 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 nossa experiência aqui em Brasília. A CIDADE NO BRASIL